A Mulher de Muitos A Mulher de Muitos Fechou-se sozinha Tem um mundo de dor E hoje sem ter um cruzeiro Por qualquer dinheiro Você dá amor E hoje sem ter um cruzeiro Por qualquer dinheiro Você dá amor A Mulher de Muitos Você se transformou Saindo na noite Para vender o seu amor A Mulher de Muitos Você se transformou Saindo na noite Para vender o seu amor Hoje ainda está bem Porque o seu corpo Ainda resiste Mas você já imagina Que o seu futuro Vai ser muito triste Quando os homens da noite Não quiserem mais O seu falso amor Aí você vai lamentar Ter deixado o seu lar E vai chorar de dor Aí você vai lamentar Ter deixado o seu lar E vai chorar de dor Em Mulher de Muitos Você se transformou Saindo na noite Para vender o seu amor Em Mulher de Muitos Você se transformou Saindo na noite Para vender o seu amor Em Mulher de Muitos Você se transformou Saindo na noite Para vender o seu amor Em Mulher de Muitos Você se transformou Saindo na noite Para vender o seu amor Em Mulher de Muitos Você se transformou Em Mulher de Muitos Saindo na noite